Olá amigos do Automoto Conexion, tudo bem com vocês? Entrezados? Estamos aqui sexta-feira no Autódromo de Interlagos, no grande festival Interlagos, maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês hoje, aqui ó, Dafra. Vamos mostrar todas as motos da Dafra, vamos mostrar os lançamentos. Tem lançamentos muito interessantes, principalmente na área de scooter. Vai ficar tudo para 2023. Ó, esse aqui é o stand da Dafra. Está muito bem montado aqui, muito legal. Essa aqui é o sucesso de vendas atualmente da Dafra, né, a NH190. Em breve vou fazer um teste dessa motocicleta aqui, que ela está muito requisitada. Esse aqui vai ser o grande lançamento para 2023, ó. A NH300. Então ela vai ficar... Essa moto hoje já concorre com a XRE 790. E agora eles têm também uma 300, até com uma cavalaria maior do que a XRE. Para concorrer aí com as Honda. A Dafra tem um bom custo-benefício e uma boa qualidade, né, da Sim, né, que é uma marca muito conceituada. Ó, aqui temos a NH190 também. E aqui tem uma... Estou conversando aqui com o José, aqui do marketing da Dafra. E ele estava me contando dessa moto aqui. Na verdade, desse sistema aqui, ó. Que foi concebido aí por um... Por um usuário dessa scooter. E o sistema ficou tão bom que foi homologado pela Dafra. Esse carrinho aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é da Ecovias. Olha só, ele tem uma roda só. Então ele consegue ter o jogo, né. Ele consegue andar como uma motocicleta. E ficou tão bem desenvolvido que eles homologaram. E tem várias empresas aí, como a Ecovias. Que quando tem um acidente, por exemplo, eles vão até o local de moto, que é muito mais rápido. E levam aqui os equipamentos todos. Eu achei bem interessante mostrar para vocês. E engenhoso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tudo desenvolvido aqui no Brasil. Muito interessante. E vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui é a já conhecida Max Sim 400i ABS. Essa moto eu gosto bastante. Ela é muito confortável. Já tem teste no canal dela aí, já há algum tempo. Eu gostei bastante dessa moto. Ela lembra muito aí. E para mim era uma mistura da Burgma 400 com a Burgma 650. Principalmente essa parte aqui, ó. Lembra muito a Burgma 650, né. Aqui, ó. As lanternas também. É uma moto muito confortável. Eu gosto bastante da Max Sim. Aqui tem outra branca. Essa moto que eu estava conversando com eles aqui. Ela ainda vende muito. Embora ela já foi atualizada lá fora. Mas ela tem realmente um ótimo custo-benefício aqui. Essa aqui nem se fala, né. A Citycon. Ela meio que revolucionou aí, né. As Maxi Scutters, né. Ela veio com muita pressão. Ela vende bem até hoje, essa moto. Realmente, ela é muito boa. Muito versátil. Muito confiável. É uma moto que já tem bastante tempo aqui no mercado. Tanto é que ela mudou muito pouco, né. Eles tiveram essa atualização aqui do S, né. Que é o motor mais forte. Mas realmente é uma moto muito eficiente. Até hoje, ela continua aí. Olha essa aqui. Essa configuração aqui, azul. Tá bem bonita também, ó. Um azul fosco, metálico, bem bonita. Com as rodas vermelhas. Bem legal. Aqui, ó. Tem outra Citycon. Branquinha. Tem uma faixinha vermelha ali. CBS. Freios combinados. Aqui, ó. A Citycon HD 300. Que, basicamente, compartilha aí chassi, motor com a Citycon normal. Mas aí, ela tem a característica, né. Não tem o para-brisa. Enfim. Uma configuração mais urbana, né. Vamos dizer assim, né. Muito bonita essa moto. Muito bem acabada. Aqui, ó. O painelzinho dela. O painel tradicional. Bem bacana. Essa aqui, ó. A Cruising. Essa é a Cruising 150. Ela mudou agora os faróis. Eles fizeram uma reestilização. Ficou bem bonito, por sinal. Gostei bastante. Olha essa vermelha como tá bonita, ó. Com o paralama preto. Achei bem bacana essa moto, hein. Bem bonitinha, hein. Freio a disco traseiro, ó. Engutido ali, bem legal. Vamos lá, vamos lá. Olha o painel dela aqui de LCD. Com acabamento aqui na mesa. É da afra. A preta. A preta fosca. Eu vou mostrar a novidade maior já, já. Isso aqui é a Apache. 160. Previsão também de vir pra cá em 2023. A princípio, ela tá aqui por um teste de mercado. Ainda não é certo de vir. Eles trouxeram aqui pro festival pra mostrar aqui. Olha que bonita essa daqui. Essa daqui já é a 200, né. Olha que linda essa. Apache 200. Freio a disco traseiro. Freio a disco aqui. Aqui é a outra Apache. 200 também, na versão preta. Olha ela ali, ó. Empresado de agora, o grande lançamento aqui pra 2023 vai ser essa belíssima Cruising 300, ó. Esse é o grande lançamento da da afra. Vai ser só no ano que vem. Mas eu já vou mostrar lá pra vocês aqui, ó. Ó, os faróis ali. Embutidos, né. Aquele farol refletor. Ó. Paralaminha esportivo. Parabrisa bem alto. Uns espelhos colocados na carenagem aqui, bem bonitos, ó. Aqui imitando aqui um fibra de carbono. Aqui também. Ó, gostei desses espelhos. Olha o painel aqui pra vocês. É o painel tradicional. Com LCD no meio. Verossímetro até 180. Vamos ligar aqui pra ver. Ó. Apresentação do painel. Tem as luzes espia aqui em cima. Acabamento aqui, ó. Imitando o alumínio. Os comandos. Nós estamos lá de lado aqui, ó. Tem um freão a disco ali, com ABS. Banco aqui em dois níveis. Isso é bem legal, né. Precisa ter um encosto aqui pro piloto. Acabamento legal. Tecido gostoso aqui. Traseira dela, com as lanternas ali de LED. Ela é full LED. A gente não tem informações ainda da ficha técnica, que essa moto ainda tá sendo homologada aqui no Brasil. Aqui um detalhe do freio ali embutido. Os amortecedores. Deixa eu ver se conta com regulagem. Conta com regulagem. Isso é bem legal. Tem muita scooter aí. A maioria não tem regulagem atrás. Aí acaba ficando muito dura. E aqui você vê que tem vários estágios aqui na mola. Isso é bem importante, né. Pra gente ter conforto aí. Porque a scooter realmente é sempre meio complicado essa questão aí de... Da buraqueira. Tem uns guidões aqui. Bem alto. Com esse acabamento plástico aqui fechando o guidão. O parabrisa. Não me parece que tem regulagem. A não ser que tire isso aqui e tenha... Que você possa subir os furos. Eu não sei. Mas aqui não tem nenhuma... Nenhuma possibilidade de regular, não. Aqui certamente é o tanque de combustível, né. Deve ser pra cá. Vou ver... Ah, deve ser apertado, deixa eu ver. Não sei. Eu vou pedir pra abrir pra gente ver. Mas aqui eu já abri o banco. Vamos ver o banco aqui. Ó, o espaço aqui. É bem interessante. É bem profundo. Aqui, ó. Isso aqui certamente é pra você botar o capacete aqui. Tem um tapetinho aqui também. Tem iluminação também aqui dentro. Isso é legal. Caprichado, né. Tem um bom espaço aqui pra porta documento, ó. Bem legal. Bem sacada aqui a capacidade de... De carga dela aqui. Gostei. Gostei. A pintura bem bonita, bem acabada. Aqui, a gente tem uma portinha pra guardar o telefone aqui e um USB ali pra carregar. Interessante. Hoje em dia não dá pra não ter USB, né. Aqui você não tem nada. Deve ser alguma coisa de fusível. É fechado. Não abre. O reservatório dos freios, traseiro e dianteiro. Contagiros. Eu gosto bastante desses espelhos retrovisores na carenagem. Tem aqui uma luzinha também. Deve ser a seta, né. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui os faróis. Vamos ver. É. Aqui o DRL em LED, ó. E o faróis, com certeza, só quando liga o motocicleta. Então ali é o DRL. Então certamente aqui deve ser o pisca. Vamos ver. Não, o pisca é aqui, ó. O pisca é aqui. Então é isso. Esse é o lançamento da Cruze em 300. Aqui em Interlado. E... Pô, olha o que eu tô achando aqui, ó. Banzai na área aí, ó. E aí, filhão? Tá curtindo o evento? Muito. E você? Você já falou com o Leandro Melo ali? Ainda não. Ele tá ali. Falei ontem com ele. Falou ontem com ele. Vamos lá dar um abraço nele. Vamos lá dar um abraço nele. Vamos que vamos. É isso, prezado. Então aguarde os próximos vídeos. Vai curtir lá meu amigo da Banzai. Júlio. E tamo juntos. Abraço.